O elande ou elã, como também é chamado, é parecido com uma vaca. É o maior antílope do mundo. No entanto, ele tem a resistência para manter o trote indefinidamente e pode pular uma cerca de um metro e meio. Tanto os machos quanto as fêmeas têm chifres em espiral, embora os chifres femininos tendem a ser mais longos e finos. Os machos adultos também têm uma esteira de pelos na testa que cresce mais à medida em que o animal envelhece. Esse enorme antílope é caçado por leões, os maiores predadores do mundo animal. Essas leoas pegaram e comem excelente. Ali perto tem hienas. Hienas estão sempre onde tem comilança. Hienas são aquelas visitas chatas e desejadas que sempre aparecem na hora do almoço ou do jantar. Passam tempo e o hipopótamo aparece para comer também. O hipopótamo é um animal herbívoro. Pelo menos é o que dizem os estudiosos, os especialistas da vida animal. Mas tem muitos avistamentos de hipopótamos comendo carne. As hienas se aproximam também, mas são expulsas. Ver um hipopótamo comendo carne pode ser surpresa para algumas pessoas, para outras não. Ele tenta comer, mas fica assustado com as hienas. Hienas são predadoras chatas e sempre que podem atacam e roubam a comida de outros predadores. Elas roubam até mesmo leuas. Novamente ele volta a comer o helande. É impressionante. Sabemos que o hipopótamo é um dos animais mais perigosos da África. Mas ver um hipopótamo comendo carne é bem estranho. As hienas a todo momento ficam colocando pressão nas leuas. Um grupo de hienas pegando uma leua de jeito pode matá-la com muita facilidade. Uma hiena tem uma mordida poderosa. O vídeo termina e elas continuam lá perto, tocando o terror. Diz aí, já tinha visto um hipopótamo comendo carne? E será que as hienas roubaram a comida das leuas? Se gostou do vídeo, dê um like. Assim o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda ele para mais pessoas. Se ainda não é inscrita, inscrito aqui no canal, inscreva-se. Ative todas as notificações no sino para receber mais vídeos como esse. Ative todas as notificações.